Fala galera, o que que está falando aqui aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui ó de breve for dos inscritos e esse galera entenderá vocês escrevam o canal deixa o like de vocês aí compartilhe nas redes sociais bons amigos também ó segue nas redes sociais ó tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a gente foi muito bem aqui ó conseguimos a classificação aqui contra o último ali do bom sucesso ali ó estamos aí na próxima fase aqui ó pela pré-oitava aí na série de a gente conseguiu a classificação e pegamos aqui o time ali do Boa Vista galera pelas oitavas gente olha o primeiro jogo ali jogo dele na nossa casa a gente fica ali ó não é não foi um resultado muito bom porque ali ó 0x0 quem passa é o time do Boa Vista então nosso objetivo contra o último do Boa Vista ali é tentar ali galera pelo menos ali fazer um golzinho 1x0 ali a gente consegue fazer essa classificação 1x1 bora para os pênaltis aí contra o time desse então bora focar aqui na vitória contra o time aí do Boa Vista também que eu tô passando aqui nos 10 mais campeonatos aqui ó tem a série A ali o time do Grêmio na liderança aqui ó pela série B aqui o time do Luverdense e o time aqui ó pela série C aqui ó campeonato aqui Brasil pela série C eu viro atual campeão aqui da série BD ali ó está ali ó no G4 ali ó brigando aí para essa próxima fase da série C e a gente está aqui vindo ali numa sequência muito boa vitória depois que a gente pegou aqui ó três jogadores em reforço para o nosso time esses três até que esse Cristian aqui ó e ver ali ele veio mas só fez duas partidas aí pelo nosso time mais aqui ó Fred Lopes em nosso que a gente pegou emprestado aqui esses dois aqui vendendo certo e a nossa contratação aqui ó bada lá daqui pique forte ali para nosso gol e vendendo certo hein a gente vindo muito bem nos últimos jogos aí então vamos nas aí contra o time aí do Boa Vista Boa Vista aqui ó nosso time sim a gente também tem jogo pela Copa do Brasil é nosso próximo aniversário aqui seria o contra o time do Atlético Goianense a gente também tá fazendo jogos aí pela nossa seleção então vamos ver aqui ó a gente vindo muito bem com esse elenco aqui ó então não vou mexer em nada galera já que a gente vem vindo bem ali a gente vem do empate de jogo em casa ali contra o time aí do Boa Vista então esse é o nosso time aliás fazer uma só mudança aqui eu vou botar aqui Antônio Carlo e um ataque cadê aqui ó vou botar aqui com o Kaique Salles deixa eu ver aqui como foi aqui o desempenho aqui ó de Honey Black fez ele um 5.5 galera e esse Kaique Salles aqui ó vem jogando bem aqui nos últimos jogos mas temos jogo aqui ó média dele ali é 6 uma média um pouco melhor e Bernardo jogando também não foi muito bem no último andar dos dois atacantes não foi bem então fazer assim ó vou deixar aqui improvisado aqui Kaique Salles ali pela ataque ali pela esquerda e vou colocar aqui Thiago aqui porque o desempenho dele ó muito bom aqui nos últimos jogos ele vem jogando aqui ó temos jogo aqui contra o time ali do bom sucesso foi no último jogo ele na leste foi no primeiro jogo no segundo jogo ele não 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 foi para o jogo mas aqui ó contra o time de Boa Vista aí bora manter no time vermelho então é só essa mudança aí bora lá para esse primeiro tempo ali contra ele equilibrado pesado e por lá atrás vamos manter ele de vermelho então vamos o time bora tentar essa vitória ó contra o time aí do Boa Vista aqui o jogo ali pela série D aí do campeonato brasileiro e a série a zera que faz o jogo aqui ó a gente tá vendo ó 5 primeiras ações contra 3 no gol acertamos é galera a gente só acertou um só ali ó uma finalização ali no gol então pós-bola a gente tá ali com 52 contra 48 é tá uma média aqui tá um jogo ali totalmente equilibrado então vamos ter esse time aqui ó nosso time não tá cansado bora lá para esse segundo tempo a gente tem algumas opções ali para colocar no ataque se não funcionar aqui no jogo então olha uma assera ali para a gente ali ó saiu aqui ó Michel Alejandro ali vai fazer nosso lateral aqui esquerda aqui então vamos fazer uma dança do ataque o ataque não tá funcionando bora tá aqui ó Honey Black aqui no ataque e no meu campo eu vou manter o meu campo e no aqui ó vou colocar aqui eu acho que Romano hein galera Romano entrou bem demais no último jogo que eu coloquei ele então bora entrar com Romano aqui na nossa volante ali ó 1 a 0 contra o time a 2 a 0 ali ó Romano novamente aqui entrou para fazer o gol da nossa vitória galera 2 a 0 contra eles entra aqui ó e faz o gol da vitória vitória que eu sei se dava 1 a 0 ali mas poderia ter conseguido empate ali de boa vista a gente ali entrou foi bem demais galera aqui ó jogou menos minutos ali e mostrou serviço aí ó nosso volante aqui Romano o garoto da nossa base galera aqui ó Honey Black entrou aí não entrou muito bem Tiago não jogou bem teve uma média de 6 ali nossos dois atacantes bem forte a nossa bacarrou muito em 9.4 que eu tenho aqui do nosso goleirão e aqui nossos dois defensores aliás nossos três defensores ó muito bem e também aqui nosso time nessa parte de nosso próximo adversário aqui ó vai ser contra bora ver aqui ó vai ser contra o time do Taubaté galera o Taubaté aqui ó que eliminou ali a equipe do São Cartão né ó pelas quartas de finais aí da série de ó vamos aqui a gente tá quase conseguiu nosso objetivo quer subir aí para a terceira divisão aí do campeonato brasileiro só a gente vencer aí ó para a equipe do Taubaté esses dois próximos jogos então bora ver aqui ó se vai ter exemplo não vai ter um jogo aqui antes aqui ó contra o time aqui do Atlético Goianias que era pela Copa do Brasil a gente passou aqui ó jogo de aqui nosso primeiro pela fase preliminar ali ó foi contra o time aqui ó do Volta Redonda aqui ó a gente jogou ali contra eles aqui o jogo de a gente venceu ali ó 4 1 de segundo jogo jogo de volta ali a gente venceu ali ó 2 a 1 galera e a equipe do do Atlético Goianias que eu eliminou ali a equipe do Catanduva galera bora fazer nosso efe de casinha e conseguir essa vitória vamos ter minha equipe a gente jogou bem agora só vou mudar no ataque ela tá aqui tem um jogo vem jogando bem mas outros aí não vem rendendo então fazer assim bora ver que eu posso fazer eu vou começar deixa eu ver aqui ó esse Thiago não foi muito bem ali teve uma média 6 ali ó média do nosso atacante então começa assim ó vou colocar aqui Kaique Salles aqui pela ponta ali ó já tá aqui Kaique pela direita e Bernardo aqui no ataque aqui pela esquerda e aqui na atleta eu vou manter e também na volante ela é esse mesmo esse é o nosso time próprio que eu desempenho aqui desse Kaique aqui ó foi um 6.2 e essa é a média dele nesses últimos jogos é o que ele vem jogando aí então vou manter assim ele no nosso time aqui ó nessa temporada ele fez quatro gols no total ele tem sete gols aí na primeira carreira então eu vou manter ele no time bola lá para esse primeiro tempo ali ó contra o time deles e é uma desse mesmo bola mesmo equipe aí que a gente foi ali contra o time do Boa a Boa Vista ali a zero zero passamento aqui no primeiro tempo o jogo tá equilibrado a gente tá na posse bola ali ó 63% pós bola contra 38 finalizações 8 contra 9 galera finalizações ali também tá equilibrada a gente ali ó a gente deu quatro finalizações acertamos ali as quatro no gol né isso é deve ser é isso mesmo a gente setor lá quatro finalizações ali no gol então e quatro a gente também errou então vou fazer assim eu deixa eu ver aqui nossos dois não tá cansado então eu vou manter assim Kaique Salles aí ó não fez gol mas eu vou mandar sim bola para esse segundo tempo ali ó zero a zero contra o time aí do atletico goianinho vamos ver se bora fazer uma conta aqui ó ane black não tá aqui na volume aqui eu vou colocar aqui Romano entrou bem no último jogo será que ele pode entrar bem aqui nessa parte dele ó zero zero contra ele é uma série ó Luís ali nosso lateral direito aqui faz o gol da vitória aqui em casa ali contra o time do atletico é bom porque o jogo de volta ele sempre fizer um gol ele vão ter que fazer dois gols então é muito bom para gente aí essa vitória aqui em casa que o nosso goleiro vem vindo muito bem galera ali ó nota 10 aqui nosso goleiro ali eleite maior em campo então nossa aqui ó tem um jogo aí dele uma ótima vitória aqui jogando em casa e contra o time do atletico e tem que eu também os demais jogos e ó pela essa fase primeira fase ali da copa do Brasil então agora vai ter foco pela série de ou vai ter um jogo de volta aí pela copa para ver que não já tem um jogo aqui ó dele aí contra o time aí do Taubaté aqui e aqui ó tem já mais jogos aí que vai ter na rodada para fazer o nosso devido de casinha e conseguir essa classificação para essa próxima fase eu vou desenhar aqui ó cadê aqui de Rani Black então ali eu fiz um 4.8 e não entrou muito bem Luís aqui ó fez o gol da nossa vitória aqui nosso lateral aqui ó ele é um lateral esquerdo ali vem jogando improvisado aí pela direita e vem rendendo bem aí pelo nosso time então bora com o mesmo time eu contra o time do Taubaté e aqui ó nosso time não tá cansado então vamos ter assim galera ó pique forte vem fazendo aí ótimos jogos então mesma equipe aí ó mesma tática também bora lá para esse primeiro tempo aí ó contra o time do Taubaté aqui pela série C é 0 a 0 passamento aqui ó pela série C tem também ali o jogo ali ó do do Juazeirense tem aqui equipa aqui ó do Leonardo Brasileiro não esse aqui é o técnico aqui ó tinha aqui de do Brasília já não nome verde e também nosso ali laranjante quase que não dava para ver mas beleza ali ó a gente tá bem agora sete finalizações contra cinco pós-bolas estão ganhando ali com 58 contra 42 da gente mas a gente tá indo bem galera a gente tá indo bem no jogo jogo fora de casa aí contra o Taubaté se a gente vencer aqui vai ser muito bom para o jogo de volta em casa galera então eu vou manter assim o time galera bora lá para esse segundo tempo e a 1 a 0 ali ó para o nosso time a gente tá ali ó 2 finalizações aqui no segundo tempo e consegui abrir o placar aqui ó Bernardo aqui nosso tacante eu vou fazer uma mudança no ataque bota aqui ó Thiago aqui no ataque e por enquanto só galera bora lá para esse dia 2 a 0 3 a 0 ali ó só mais um golzinho aqui de Fred Lopes nosso volante também aqui ó nosso meu campeite aqui Alex Cami galera vou fazer novamente essa mudança aqui ó Romano sempre vem entrando ali fazendo um gol ali para o nosso time 3 a 0 aí que ótima vitória aqui jogando fora de casa aí contra o time lá do Taubaté galera muito bom ali para o jogo de volta novamente aqui ó Pickford ali fazendo uma pontuação 10 aqui no jogo e aqui ó Thiago aqui deu uma pontuação 4.8 entrou ali no jogo Bernardo foi muito bem 8.1 ótima vitória aqui ó e Fred Lopes aqui nosso jogador aqui emprestado então galera eu vou renovar o contrato aqui com ele mas contratá-lo para o nosso time ele tá aqui ó por empréstimo mas veio com cláusula ali ó de venda então a gente tem como contratar ele tá custando aqui ó 3 milhões então vai valer a pena porque aqui olha pelo nosso time ele sempre vem fazendo ótimos jogos então bora efetivar ele aqui no nosso elenco então contratado que o erro fosse ó para o nosso time para o restante aí da temporada e também ali para a série C se a gente conseguir aí a classificação mas eu tô confiante que a gente possa conseguir essa classificação para a série D então a série D não para a série C longe de mim ali a série D foco total ali pela série C quem sabe futuramente chegar em uma série A então aqui ó nosso time e vindo muito bem esse elenco aqui então vou manter assim a bola para o primeiro tempo agora aqui ó cadê aqui ane black que foi ane black que eu coloquei foi aqui nossa muito mal em 4.8 ali no jogo então bora ver aqui ó esse elenco aqui ó vem vindo muito bem aqui olha essa formação então vou me dar sempre tô mudando no ataque não vem funcionando em tô esperando esse ataque funcionar galera se eu venho fazendo dupla aqui ó o Caixas com Bernardo tentei Thiago com Bernardo Thiago com Kaique, Ane Black com Kaique e não vem dando muito certo essa escalação não eu vou manter esse time aí ó mas Kaique aqui ó ele fez ali um 6 e uma pontuação 6 e Bernardo ali fez gol foi bem no jogo então eu vou manter esse ataque a gente conseguiu ali uma ótima vitória galera vamos ter essa mesma equipe só vou dar aqui a camisa vou deixar aquele branco estão ali de vermelho e preto então bora lá para esse primeiro tempo ali ó contra o time ali do Atlético Goianiense é um a um ali ó conseguiu empate logo chegando ali gente abriu o placar com Kaique Salles ó finalmente desencanta aqui nosso atacante e é um a um no jogo ali ó no agregado ali fica ali dois a um ali contra o time do Atlético Goianiense então eu vou manter o time assim bora lá para esse segundo tempo um a um contra o time ali ó do Atlético Goianiense então vamos bora tentar fazer mas eu gostei aqui para sair daqui com esses três pontos e aqui ó nossos volantes aqui estão um pouco cansados então faz assim eu coloco aqui Romano aqui na volância a lateral eu vou manter o ataque eu vou mudar galera vou colocar aqui ó esse deixa eu ver nossa um ataque eu vou manter porque a gente ali ó chutamos bem ali no jogo então bora para o time já uma olhada beleza conseguiu a classificação então para a próxima fase aqui ó pela pré-oitava aí na Copa do Brasil bora ver aqui o nosso adversário vai ser o Braga nosso braga time uma equipa aí um pouco mais forte do que as demais aí que a gente enfrentou eles jogaram contra quem aqui ó contra o time do Guarana Goiás galera Goiás ali ó dois a dois primeiros jogos segundo jogo ali um a um então a gente foi ali contra o Atlético Goianiense então vamos tentar essa a classificação aí ó quem sabe chega aí mais oitava ou quem sabe chegar numa final aí da Copa do Brasil então prova que eu temos jogo aqui vai ser pela seleção ou pela equipe pela equipe aí ó contra a equipe do Taubaté não sei se vai dar tempo de fazer esse jogo deixa eu dar uma olhadinha aqui é galera já vou bater aqui o tempo ali ó eu gosto de gravar ali o máximo ali 14 a 15 minutos aí de vídeo então finalizado aí o vídeo então não deixe o time real para o próximo vídeo aí contra o time ali ó do Taubaté a gente foi bem de majoridade então basicamente a gente já está ali bem encaminhado aí ó para chegar nas quartas então se a gente chegar nessas quartas aí estamos na série 6 da próxima temporada nosso objetivo cumprimos no sufoco a descobrir com as contratações que a gente trouxe aí deu muito certo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês chegam no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera e para os meus amigos e até o próximo vídeo fui E aí e aí e aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.